Pois, é como eu estava a dizer um pouco, vamos a perder o direito de ser, hoje em dia, também é um bocado das redes sociais, nós já sentimos, eu já sinto, eu como ser humano, que eu consigo julgar o mais velho para a vida dos meus filhos de mística, o mais velho está a perder o direito de ser, o mais velho é, porque eu já acho que eu tenho o direito de decidir, mamãe, um minuto vou minha mãe, então eu já acho que eu já tenho o direito, eu já acho que eu estou assim, bem mais velho, eu já decido qual é a idade que o mais velho tem que deixar de usar o chapéu, eu já estou a decidir, na minha vida, onde está a longe da cabeça, estou a vir estar com o Guti, mamãe, um minuto só, um minuto só, tira, tira Guti, deixa eu só ouvir aqui uns conselhos, faz favor, eu já decidi na minha casa, acordei na minha casa, e decidi que já é tarde, como é que ele usa o chapéu, já não está na minha cabeça, por não, eu já estou a decidir, abre só para me meter, enquanto está só a filmar, não se corre, outra coisa que eu falasse, uma pessoa querida, querida a casa do outro, é complicado quando nós queremos ser aceitos, na casa dos outros, quando ainda não trouxemos nada para a nossa casa, já queremos, eu tenho o que está a bater aí, na Nigéria, querendo fazer sucesso na Nigéria, por exemplo, eu tenho que daria um exemplo, você não tem essa vontade? Não, eu tenho vontade de fazer sucesso onde as pessoas querem que eu seja uma pessoa successful, eu não tenho vontade de ir onde não fui convidado, eu não tenho vontade de, ah, quero explorar aquele mercado, não é algo que eu pense, onde chegar, onde me chamarem, mais velho me chamou, vem no meu programa, é aqui onde eu quero ouvir, não tenho esse mesmo, e tem que ligar naquele, ou seja, tem, vou aqui naquele programa, não tenho isso, porque não sou bem-vindo a ele, sim, eu estou a comprar esta vida, isso só funciona pelo hotel, o hotel é, você pagou o hotel, encontra já coisa feia, já, tens que agradecer quem fez, a sério? Sim, você chega, alguém arrumou uma cama onde estava, você pagou pelo hotel, você não acha que não tem que agradecer ninguém, então, você para além de pagar o hotel, eu tinha que ir de manhã fazer a cama, limpar o chão, mas você acha que não tem que agradecer ninguém, que ninguém te abriu a porta, você chega agora, sou o maior rapper, o mais famoso, já não tenho que agradecer quem meteu os pilares, já não tenho que salutar, ali no botão, as cotas, essas coisas, já não tenho que lhes bater pala, não, eu é que sou, não dá, a cota Miguel Neto nos informou, nos mostrou, para além da música, o que estava por trás, há muita gente não tem noção do que é hip-hop e do que é rap, pensam que é a mesma coisa, não tem noção da diferença entre a cultura e a música, hip-hop é muito mais do que rap, rap é som 11, hip-hop é cultura, tem b-boys, tem grafite, tem DJ, as pessoas não têm essa noção, mas velho nos deu essa noção, e não te agradeço, sou maluco. Olha, há coisas que na vida acontecem meio por acaso, como viram, estávamos só a conversar, prodígio disse-se palavras que nós devemos levar todos os dias, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ele vai estar consigo e você vai estar com ele para o Castelos. Castelos? É que Castelos? Castelos é, para nós, que somos pobres financeiramente, é a nossa barraca, nossa casa de chapa, nosso castelo, onde a gente se sente bem, no nosso lar, não é você morrer a almejar ter o castelo de outra pessoa, porque disseram que aquilo é castelo de um rei, então você morre a achar que nunca tiveste um castelo, tiveste, foste rei, tiveste um rei, tiveste mulher, tiveste filho, ele vai estar também na... Estarei, estarei em Viana, já, está aqui o flyer, Estarei em Viana, na Casa das Juventudes, dia 9, na Praça da Independência vai ser dia 8, na sexta-feira, na Praia de Cacoaco, às 8 horas, dia 10, e no mesmo dia 10, às 14, no Quilamba, está aqui. Oh, mas isso é você, sou eu, Parece o Bob, Na Graça de Deus, Parece o Bob, É da minha espécie, também era livre, Era livre, Também não tinha correntes emocionais, Era da minha espécie, Também era livre, também era pessoa, A chuta, Nível, Nível, família, Não custa nada, Estamos aqui, Mocota, Dia 8 vai acontecer, Também tem o direito de ser, Ele próprio se atribuiu, Eu me atribuiu o direito de ser, Me falam bem mal, É o mais velho sério, Eu me atribuiu o direito de ser, Antes de me darem, Eu me dei o direito de ser, Porque eu sou qualquer coisa, Não sei, é uma coisa boa para ti, Mas sou para alguma coisa, Gostei da resposta que me deste, Sobre a responsabilidade, Ah, a atribuição da responsabilidade, Não aceito, Não aceito, Não aceito, Eu não aceito que me atribua Uma responsabilidade que não é minha, Que é de todos, Não me entrega só a mim, Tens mais responsabilidade, De cuidar do teu filho, Do que eu também tenho filho, E nunca te chamei, E falava ser responsável pelo meu, Quem me chamava para falar que eu sou, Pelo teu, Porque eu estou a cantar, Você é maluco, Responsável pelo teu filho, Quem tem responsabilidade, Sobre o teu filho, Ei, tipo, Paulito, Quem tem responsabilidade, Sobre o nosso, Quem não é pai, Para os nossos filhos, E tem responsabilidade, Para os nossos filhos, É a educação, Porque o governo, O sistema, Vai cobrar o presidente, Não, Em qualquer país, Tem pessoas para tu cobrar, É isso, Por acaso, Estamos a ver mudanças, No nosso país, Estou feliz, Estou feliz, Estou esperançoso, Também estou nessa luta, Vou fazer a minha parte, Ah, Não aceito, Vou fazer a minha parte, E para a família, Oze, Festa das mamães, Aqui, Não levem a mal, São bebidas, São bebidas sem álcool, Não custa nada, Mas outra coisa, Mesmo já para terminar, Nesse conceito, Bate-se palmas, Porque faz bem, Que tem a minha visão, Não, Isso para terem noção, Isso são conversas, Que eu e o mais velho, Vamos tendo, Não, Não se pode bater palmas, Alguém por fazer o bem, É suposto fazer o bem, Nós quando saímos da nossa casa, Abrimos a porta, A porta abre, Nós não batemos palmas na porta, É um exemplo estúpido, Eu sei, Mas não bates palmas nessa porta, Porque é suposto ele abrir, Então, Quando você dá bom dia, Numa criança, Numa mãe velha, Quando você abre a porta do carro, De uma senhora, De uma mãe, Quando, Quando, Quando foi bem educado, Quando esperas, Quando levantas, Como a senhora, Devemos nos agradecer, Mas, Não nos vamos surpreender, Para fazer o homem, Se sentir muito bem, Para fazer o bem, Isso é só a minha opinião, Claro, Sim, Ninguém merece, Minha opinião, Muitas palmas de ser bom, Fazer o bem, Não é, Está errado, Eu às vezes, Convivo com o mais, Eu tenho um pai, Boa fixe, Então, Às vezes, Tem aquela, Diz, Olha, Lá no licito, O filho é bem, Bem educado, Isso é o que, E ficamos a falar, E eu até disse, Nós fomos, Tão para a esquerda, E para a direita, Que já ficamos surpreendidos, Quando alguém é bem educado, Tipo, As pessoas deviam nos disparatar, Não é, Tipo, Era suposto, Andamos aqui, A nos dar uma tapete, Em vez de nos dar carinho, Não, 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 Vamos lá, 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 O ambiente é este, Hoje de família, Em prol da mulher, Porque afinal de contas, Precisamos estar unidos, Falarmos de nós, Ter bom coração, Gastar-se ao outro, Porque ela é a nossa continuidade, Você é minha continuidade, Ele, Não custa nada, Tiva, 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 Obrigado.